Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindos ao meu canal. Se gostar, se inscreve, deixa o like. Eu ganhei esse urucum e eu deixei secar. Tirei da casquinha e agora eu vou fazer um colorau. Vou tentar fazer a primeira vez, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo na panela para fritar essa sementinha, né? Eu não sou muito fã de exageros de óleo. Agora aqui, ó, vou fritando ele, ó. Bonito! Os estralos, agora já tá bom. Agora eu vou colocar, é, um pouco de tubar. Ó. Olha que legal. Esse tanto aqui, ó. Ficou muito bonito, ó. Vou misturar bem, né? Agora eu vou esperar esfriar, ó, para eu socar. Mas olha só que bonito que ficou. Bem, bem vermelhinho. Aqui já esfriou, ó. Vou colocar aos poucos nesse pilão aqui. E vou socar. Agora eu vou colocar essa peneirinha aqui e vou coar. Precisei de uma vasilha maior, porque aqui ela tava derrubando, sabe? Vou colocando assim, ó. Mexendo com a colher com o ano. Meu colorau ficou assim, ó. E eu amei fazer, nossa. Olha só, gente. Que maravilha. Ficou muito, muito bonito, ó. Cheiroso. Fiquem com Deus. Glória. E até a próxima. Tchau. Perfeito, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.